Mas não preencheu-me Você pode dizer isso Canções são vazias Tesouros que um dia se consumaram Então se ouvei Me trouxe pra perto E tanto desejo É satisfeito Em teu amor Não há nada E nada E nada melhor Que o meu Deus Não tenho medo Descone as fraquezas Ah não, 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 não Ventos e falhas Não vão me esconder O abrigo em compreender Eu convido você a declarar isso O Deus das montanhas É do Deus o seu ar E não há lugar Onde tua graça Não possa me achar Não há nada Só quem conta pra ser na presença Ei, não tem medo de dizer isso Não há nada Não há nada Olha o poder do teu Deus Olha o poder do seu Deus Olha o que Ele é capaz de fazer Vai Torna o luto em festa A vergonha Olha o que Ele é capaz de fazer Olha o que Ele é capaz de fazer Olha o poder do seu Deus Olha o poder do seu Deus Traz beleza Traz beleza Olha o caminho O caminho O Senhor O Senhor Segura a mão desse crente Que tá do teu lado Vai Isso Eu quero terminar profetizando Eu quero entregar profetizando isso Eu disse no início Palavras são decretos Segura a mão desse irmão Dessa irmã Eu vos dei autoridade Eu vos dei autoridade Profetiza 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 Eu posso ver casas Que estavam quebradas Sendo colocadas no lugar Casamentos acabados O divórcio não vai sair Deus vai unir Vai restaurar Fentres estéreos Traga vida 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 Receber é uma consequência de entrega Como Como receber algo grande Se eu não estou disposta A dar tudo Que eu tenho Quando Ana vai entender isso O que é esterilidade Começa a ser agora Fertilidade Ela entrega Ela entrega Porque antes de viver a promessa Eu preciso ter um sacrifício Segura a mão do teu irmão Isso Você agora vai ser boca de Deus Para alguém Profetiza 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 a vida E agora 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 A vergonha E agora Traz beleza As cinzas O Senhor Pode fazer Traz a vida Ao sepulcro E agora Forte Osso Soldado Faz o mar Um caminho O Senhor Pode fazer O Senhor Pode fazer O Senhor Pode fazer Você pode terminar Declarando Então isso Não há nada Nada O Senhor Amém O Senhor É Amém 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 Amém